Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que está de volta ao Rio de Janeiro. O musical traz ao palco a memória, poesia e a filosofia de um grande ícone da música popular brasileira. Antônio Carlos Belchior. Belchior fica em cartaz de 14 a 30 de junho, no Teatro Claro Mais. Sempre às sextas, sábados e domingos. A mostra, a curva e a cor do artista Enéas Valle está em cartaz em Copacabana. Com curadoria de Ivaí e Reinaldin, cerca de 20 trabalhos foram selecionados. Quase todos inéditos e que traçam um breve panorama da trajetória do artista. Dono de uma linguagem própria, o pintor Enéas Valle é um dos representantes da geração 80. A exposição fica aberta até o dia 29 de agosto, na Real Galeria de Arte Contemporânea. De segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Junho chegou e neste sábado tem Arraiá no Casarão do Firmino. Com uma mistura de festa junina e samba, a partir das 6 horas da tarde tem shows com o Sombrinha, Gabriel da Muda, apresentação da quadrilha Amanhecer do Sertão e muito mais. E tem recado para vocês. A bagunça começa às 18 horas, a gente entra um pouquinho mais tarde. Aquele lance de entrada colaborativa, né, paga... Isso aí, chove uma hora e meia, né, de graça. É mesmo, né? É uma hora e meia. Eu vou chegar cedo, então, para pegar essa brincadeira aí. E o Arraiá do Casarão do Firmino fica na rua da Relação 19. Lá na Lapa, bonito demais, só chegava. Só espero vocês. Vem o sol, diz, testemunhar a poesia de nós dois. A cidade de Pinheiral está completando 29 anos de emancipação e a Prefeitura preparou uma grande festa com programação para todos os gostos. Na sexta tem pagode com Tiago Martins e no sábado é a vez de Tony Garrido cantando muito reggae e MPB. O evento vai até domingo e você confere a agenda completa no Instagram da Prefeitura. Em Niterói tem programação infantil que une arte com a educação. O Museu Janete Costa de Arte Popular recebe a Companhia Teatral Ciência Ensenada, com a contação de cada cientista uma história. No projeto, a contadora de história, CUC, narra a trajetória brilhante da cientista brasileira Jaqueline Góes de Jesus, que integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do coronavírus no Brasil. A apresentação acontece no dia 18 de junho, terça-feira, às duas da tarde. A entrada é gratuita e a programação é para toda a família. E existem as vacinas, então, palmas para vocês que vai fazer! Com o show Identidade ao Dente, Roste Fegali se apresenta na próxima quarta. O cantor traz em sua apresentação uma jornada musical, em que busca sua história e ancestralidade, mostrando toda a riqueza da música brasileira. O artista interpreta composições de Toninho Gerais, João do Vale, Jorge Aragão e muito mais. O show acontece no dia 19 de junho, às sete e meia da noite, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. A entrada é gratuita. Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Tchau.